E aí pessoal, hoje eu trago a penúltima máscara da Dabeli, dessa linha de Superfood. Hoje é a máscara de vinagre de maçã e geleia de frutas vermelhas. Sim, depois dessa só falta mais uma e acabamos essa saga aqui da Superfood. Então, esta máscara aqui em especial, a promessa dela é Superbrilho. Ela contém vinagre de maçã e geleia de frutas vermelhas. Mesmo esquema das outras, mas eu gosto de repetir, ela é liberada para apenas low pool por conter bastante silicone insolúvel. Aí de resto ela é liberada sim, ela não tem sulfato e parabenos, não tem ingredientes de origem animal e ela é sem petrolatos e óleo mineral. Aqui ela promete uma fórmula de 94% de origem natural. Aí aqui atrás, como eu gosto de falar, que eu acho bem detalhado e gosto bastante, ele detalha cada ingrediente que tem de origem vegetal. E aqui ele fala que é apenas 6% da fórmula, que é o que... Para conservar os conservadores, aí tem os silicones, tem umas coisinhas assim. Mas de resto, ela é liberada para low pool. Como nas outras máscaras também, na fórmula ainda tem biotina, tem glicerina, tem panthenol. Então a fórmula é um pouquinho parecida em algumas coisas, né? Tirando os ativos principais. E essa promessa de super brilho, gente, o que eu achei? Sim, realmente cumpre, mas não assim super brilho, como a promessa dela. As outras máscaras dão brilho também, mas essa aqui ela dá um pouquinho a mais. Dá para ainda notar diferença, mas é só um pouquinho. E aqui, assim, eu gostei. Apesar de tudo, eu achei uma máscara boa, só que eu esperava um pouco mais. Por conta da promessa, né? Vinagre de maçã, a gente sabe que é um negócio assim, acidificante, que é para selar a cutícula. E eu percebi nessa máscara, por ela ter o vinagre, eu sinto falta... Apesar de ser bem completo assim, né? Aqui atrás, bem detalhado. Eu ainda sinto falta de ter o pH nas máscaras. Poderia falar o pH delas. Ainda mais por ser um tratamento condicionador. Poderia ter, mas eu não achei. Eu olhei, eu procurei bastante, mas eu não achei. E aqui temos as promessas, né? A promessa do vinagre de maçã. Ele regula a oleosidade e sela as cutículas para cabelos soltos e com um brilho deslumbrante. Eu tiraria esse deslumbrante. Dá um brilho bacana, mas não deslumbrante. E temos a geleia de frutas vermelhas. Ela reduz a porosidade, condiciona e devolve nutrientes vitais para a saúde dos fios. O mesmo esquema das outras. Não achei que condiciona legal. Ainda eu sinto a necessidade de ter um condicionador. Essa aqui, sinceramente, eu esperava que eu não precisasse de condicionador. Que já selasse meu cabelo e ficasse aquela coisa linda. Mas não, no meu cabelo não aconteceu isso. E deve ser isso. Porque, geralmente, quando usa alguma coisa acidificante, que dá muito brilho, é porque sela muito as cutículas. Aí acaba dando muito brilho no cabelo. O que eu não senti neste produto aqui, infelizmente. E a textura dela, ela é bem parecida com as outras. A cor dela, ela é levemente rosada. O que é legal. O cheirinho dela é uma delícia. Eu fiquei até assim, gente. Que coisa. Porque quando eu abri ela e comecei a usar, eu senti um cheiro, assim, de maçã. Um negócio mais remetendo a vinagre. Mas não tem cheiro de vinagre. Um cheirinho de maçã. Aí agora, no finalzinho, que acabou, eu sinto um cheiro de, realmente, de geleia de frutas vermelhas. Tem bastante cheirinho, assim, gostoso. É muito bom. É bem docinho. Então, se você gosta de cheiro doce, é bacana. É bem gostoso. Só que eu não sinto que fica no cabelo. Como todas as máscaras, eu não sinto que o cheiro fica no cabelo. E também não é um cheiro muito forte. Então, se você tem problema com cheiro, essa máscara não vai ser problema nenhum. Assim como todas, eu acho a embalagem bem bonita também. E o modo de uso também é o padrão de todas. Três minutos para um tratamento rápido. E cinco minutos para um tratamento mais profundo. Mas, como eu disse nos vídeos anteriores, não sinto necessidade de colocar a toca térmica. Porque, para mim, o resultado é o mesmo. Deixar cinco minutos, três minutos ou dez minutos. O resultado acaba sendo o mesmo. Então, não. Essa aqui eu não desgostei como umas outras aí, né? Mas, esperava um pouquinho mais. Não compraria de novo pelo preço. Que a minha crítica principal de todos os produtos é o preço dessa linha. Então, resumindo, o principal que ele promete, brilho, ele compre. Compre. Poderia ser um pouquinho mais. Mas, compre. Então, eu não vou crucificar muito este produto. Como outros. Se você não viu os vídeos anteriores, então você não vai entender esse meu leve desgosto. Mas, é isso. Então, esse vídeo aqui é super rápido mesmo. Porque não tem muita coisa para falar deste produto. Infelizmente. É que eu estou resumindo mesmo. Porque, nos outros, eu já detalho bastante. Então, vamos fazer um negócio mais rápido. E já está acabando. Graças a Deus. Então, é isso. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like aqui. Se inscreve no canal. E eu vejo você numa próxima. Tchau.